E também vou falar pra vocês quanto que seria o custo se fosse pra vocês comprar todos os jogadores. No caso, eu acabei gastando apenas 400k. Aí, pessoal, mano, beleza, cara? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, rapaziada, mano. Tamo aqui na conta aqui, que será pros inscritos, que será sorteada hoje mesmo, na live às 8 horas. Então não perca, live às 8 horas, sorteando essa linda conta, cara. E como vocês viram no título, eu vou trazer nada mais, nada menos que o queridíssimo Nendombele, mano. Nendombele, mano. Eu ia falar o nome dele errado aqui e eu lembrei que eu não sei pronunciar o nome dele, então eu falei errado do mesmo jeito, cara. Mas é isso aí, rapaziada, mano. Eu vou falar pra vocês quanto que foi o custo desse SBC. E também vou falar pra vocês quanto que seria o custo se fosse pra vocês comprar todos os jogadores. No caso, eu acabei gastando apenas 400k por esse SBC inteiro, rapaziada. Porque eu tinha aqui já o Hudson Odoi, tinha o Sérgio Oliveira e tinha esse jogador aqui. Acabei ganhando esse aqui naqueles 100 tokens que você gasta no começo. E comprei aqui o Eduard e o Max, rapaziada. Ambos por 200k. Porém, se você comprar cada jogador que tá aqui, você gasta 200k em cada 8,9. Ou seja, 200, 400, 600, 800k. Beleza. E com os jogadores aqui 9,2 e 90. Os jogadores 9,2 e 90, vocês podem gastar aí em torno de 1 milhão. Ou seja, vai ser 1 milhão e 800 pra vocês comprarem esse SBC do início ao começo. Porém, como vocês podem ver aqui, eu posso colocar um jogador 8,8 aqui nessa parte aqui, rapaziada. Deixa eu colocar aqui o 8,8. Aqui, ó. Como vocês podem ver, o GER ficou os mesmos. Porém, a liga não é a mesma. Então, fica atento com a liga. Vocês não podem ter liga da mesma, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ele é da EFL Championship. E no caso, tem um jogador aqui que já é dessa liga. Então, tem que ser exatamente 6 jogadores de 6 ligas diferentes, ó. Como vocês podem ver, esse aqui é a mesma liga que o Sinclair. Porém, eu poderia colocar um 8,8 aqui. Beleza? Então, seria registrado aqui que vocês precisariam pegar esses 3,8,9. Que seriam os totes da comunidade. E também precisaria pegar 3 jogadores 90. No mínimo, já é 90. Mas você pode pegar um 93 e pegar um 88 e colocar um 89 junto. Que também dá certinho, mano. Então, só bora aqui, rapaziada, resgatar essa lenda do Ndombele aqui. Pra essa conta magnífica que tá ficando para os inscritos, velho. Simplesmente algo absurdo. Vamos aqui também pegar aqui 121 de German. No caso, essa conta aqui é para membros, né? Acabei errando. Essa conta aqui é para membros do canal, né? Na hora da live, que seria 8 horas, não vai dar chance de, tipo assim, se você virar membro na hora da live, infelizmente você não vai participar desse sorteio. Porque eu já sorteio o vídeo do sorteio para membros. Está numa aba específica para membros. Os caras que são membros já estão participando. Então, a sua última chance para participar desse sorteio seria agora, rapaziada. Você vira membro, entra no grupo que tem lá na aba de membros. E vai lá naquele vídeo que vai estar só para membros mesmo, rapaziada. Só para membros você já consegue participar do sorteio dessa conta. E eu preciso fazer o seguinte, cara. Eu vou ter que upar um de overall do Becker aqui para pegar GER121. Por quê? Faltava um pouco das classes, porém ia faltar um pouco do time. Como vocês podem ver, pegamos GER121. E ainda, para vocês terem noção, tem muito jogador bom que está na reserva. Podemos ver aqui o Sasson, que dá para você vender por um bom preço. Temos aqui também o Naigolan. Temos o Joinvick. Temos aqui também esse 9-3 aqui, que joga na Juventus. Tem muito jogador interessante. O Tomori, que deve estar valendo com a cana. Tem aqui três ícones, que seriam o Wright, o Drogba e o Hiker. Tem também esse 8-8. Tem muito jogador interessante aqui nessa conta, rapaziada. Sem contar, mano, que está com 6.8. 6 milhões e 800 de coins, velho. Então, bora testar esse time aqui numa duelo de ataque, Vick, velho. 121 de GER. Não é para muitos, hein, mano. Você é louco. Chegamos aqui em 40 e poucos dias aí. O Douglas, que jogou a maioria dessa parte, dessa conta. O cara jogou demais, mano. Joga muito, mano. Então, agradecimento meu ao Douglas. Estamos juntos de novo, né, cara. Já agradeci para caramba ele aí. E só vamos, rapaziada. Bora testar para ver se esse time realmente está bom, né. O bom do Ndombele, que ele entrosa com os dois, o lateral e o... Coisa, por ser do mesmo time, ele ainda da França e entrosa com o Griezmann, rapaziada. Então, ele é uma ótima cartinha que entrou ali para deixar o entrosamento bem mais forte do nosso time, mano. Então, só bora testar esse time aqui para ver se realmente ele está a lenda em jogo, cara. Ó, o Marco Ascensio. Deu um Diblezinho aqui. É, acabei vacilando aqui com o Marco Ascensio. Porém, podemos continuar aqui, ó. Temos aqui um telarzão, né. Eu recomendo quem for pegar essa conta trocar um telar, né. Eu não vou trocar porque eu prefiro deixar o dinheiro para o cara escolher o atacante que ele quiser, né. Porque tem muito entrosamento também. Dá para pegar um CR7. Talvez, eu acho que compensa você ir atrás de um TOTS, né. O cara que ganha a conta. Como os caras estão no meu grupo de membros, eu vou poder auxiliar qualquer dúvida que eles estiverem, né. Qualquer dúvida que eles tiverem, eu posso auxiliar. Porém, rapaziada, vocês também podem entrar no meu grupo para todos os inscritos aí. Que, às vezes, eu vou lá e respondo algumas coisinhas, né. Muita gente mandando mensagem. O povo tenta se ajudar. Então, é bacana para caramba, mano. Então, entra no grupo aí que está aí na descrição, que seria o grupo para todos os inscritos do meu canal, mano. Podemos ver que a conta está indo muito bem aí. O Bender é um ótimo zagueiro e bom cabeceador. Tem aqui o Griezmann. Ele não é um dos melhores pontos. Porém, ele faz o trabalho dele. Toma. Eita, não deu muito certo aqui. Tem um telar que é um pouco lento. Porém, a finalização do telar não tem como comparar, né, rapaziada. A finalização dele é insana, ó. 8x2 aqui, bem de boa. Não vi o ger do cara. Deve ser porque ele deve ser ger baixo. Porém, o time está muito bom, mano. Na moral, esse time está muito bom mesmo, rapaziada. O cara ainda tem o Donnarumma, que é um dos jogadores bem bugados. Um goleiro muito bom mesmo. Ó, Griezmannzão lançou por Marcacencio. Muito ruim, Griezmann. Que isso, cara. Não pode, mano. Marcacencio. Essa aqui é curva que o Marcacencio não perde, hein. Mas sobrou um telar. Não. Ah, sobrou na mão do Donnarumma, cara. Donnarumma é um ótimo goleiro, velho. Que conta absurda, rapaziada. Tem Riquelme. Tem Ndombele. Tem o Beckeran já como evento. Tem muita carta insana nessa conta aqui, velho. Olha isso, mano. Só cartinha monstro. Olha esse Riquelme aqui, rapaziada. Vocês vão perder a chance de ter um Riquelme desse aqui nessa conta, rapaziada. Meu amigo, hein. Ainda vai dar para pegar muita coisa do evento Tote, né, cara. Porque eu estou fazendo só o básico do evento Tote, né. Porque o cara que for querer jogar essa conta aqui vai precisar fazer umas outras coisas. Talvez se ele quiser mudar de planejamento ou algo do tipo. Não comprei os packs ainda de oferta. Eu vou deixar para o cara que ganhar essa conta fazer o que ele quiser com ela, né, mano. Bora jogar mais uma partida só para mostrar que essa conta realmente está muito boa, né, mano. Ainda tem um um contra um aí. Se o cara quiser subir e deixar aí, ó. Tipo, você deixa o seu celular do lado. Como a conta já está 121 de over. Ela consegue ganhar um contra um de boas, tipo, pelo automático, mano. Então você deixa no ofensivo e pega a FIFA Champions. Eu acho que dá para pegar a FIFA Champions com o Gers 121, beleza? Só bora aqui. Encontramos um Gers 114. Vai ver a nossa conta espetacular. Um 4-3-3 ofensivo com muitas cartas muito boas, mano. Nossa senhora, cara. 121 de Gers em apenas, eu acho que foi 45 dias. 45 dias de conta pegou 121 de Gers, rapaziada. Meu amigo, é insano demais, hein, mano. Ó, o Grismazão lançou aqui para o Riquelme. Sem contar que vai dar para pegar muito mais de Gers. Por causa que as Clés estão começando a vir em 5, né, mano. Vocês viram aí no Dom Belê? No Dom Belê veio com 5 de Clés, velho. Isso foi um dos motivos de eu querer pegar ele. Até porque ele é uma cartinha muito melhor que o Sasson, né, mano. Ele é uma cartinha muito melhor que o Sasson. E não tem como comparar, né, velho. Porém, ele vinha com 5 de Clés também. Aí que mostrou para mim. Cara, você tem que pegar esse no Dom Belê e um pau, um de over do Beckham para deixar 121, mano. Então foi isso que eu fiz. Deixei ainda 6 milhões e 800 na conta. Ainda tem muito jogador interessante para vocês venderem, se quiser, no caso, né. Então é isso, rapaziada. A conta vai ficar mais ou menos assim. Desse jeito mesmo. Não esqueçam da live que vai ter 8 horas. Vai ser uma live analisando os times. E vai ter o sorteio dessa conta aqui para os membros, né. O vídeo já está feito. Os membros já estão comentando. E vai ser mais ou menos igual ontem. Espero que a internet não caia, né, mano. Para quem assistiu a live ontem, caiu a internet 3 vezes, mano. 3 meses. E acabou com que fez meio que duas partes lá. Porque eu acabei excluindo uma parte que foi só 6 minutos de live. Aí eu fui lá e excluí aquela parte. E deixei duas partes da live mesmo, mano. Foi bem insano a live de ontem. Se fosse vocês, acompanhava a live de hoje. Que vai ser analisando. E ver se o time de vocês está realmente insano, beleza? Então é mais ou menos isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês já curtiram, já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal aí para nós bater 14 mil inscritos. Falta apenas aí 400 e poucos inscritos para bater aí a marca de 14 mil inscritos. É isso aí. Tamo junto. É nóis. E fui!